No presente momento, muitas pessoas se surpreendem com a nossa incapacidade de escutar o outro. Escutar o outro é renunciar à telepatia, renunciar a eu sei o que você está pensando e eu vou colocar palavras na sua boca. Também é renunciar à atitude de tudo bem, então se você sabe, você fica com todo o saber e eu me recolho na minha caverna. Escutar o outro é renunciar à posição de poder, seja ela do professor, do médico, do entendido, do filósofo e deixar que a linguagem e deixar que a experiência esteja em primeiro lugar.